Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E meus amigos, Hong Kong está aí com os olhos para cima do Bitcoin e das criptomoedas E muita gente inclusive que conhece um pouco a respeito de Hong Kong acaba julgando Hong Kong como China Só que embora Hong Kong faça parte da China, não é exatamente a mesma coisa Você pode ver inclusive o vídeo do Roberto Pantoja falando China, o país de Satanás Que ele realmente explica essa diferença, inclusive quando eu falei da China no contexto geral em tempos passados Muita gente veio falar, ah não, eu fui a Hong Kong e lá não é nada disso aí que você está falando e tudo mais Mas olha pessoal, Hong Kong, apesar de estar mudando as coisas, ainda é algo à parte da China As coisas lá realmente funcionam de maneira diferente Então não entenda a decisão de Hong Kong por decisão da China, tá certo? Tendo colocado esse adendo aqui, a gente pode prosseguir A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong afirmou que está estudando expandir leis A ponto de abranger criptomoedas e passar a emitir licenças para empresas para trabalharem no setor Daí você vê empresas que saíram correndo de lá, como por exemplo a Binance Será que seria o momento da Binance? Opa, olha só, vamos aqui trabalhar com Bitcoin aqui em Hong Kong, né? Vamos ver Bom, então o que eles falaram, né? Olha, a gente tem aqui um órgão regulamentador que trabalha com valores mobiliários, tá? E o que a gente pode fazer é uma adaptação para expandir esse órgão regulamentador E ele vai passar a monitorar, a supervisionar atividades relacionadas a criptoativos Então a ideia dos caras, até certo ponto, é atrair mesmo as empresas para virem para Hong Kong Funcionarem lá e trazer regulamentações mais claras a respeito do assunto Claro que, eu sempre digo, a gente não precisa da autorização de ninguém para trabalhar com criptomoedas A gente não precisa do aval de governo nenhum para trabalhar com Bitcoin A gente vai lá e trabalha, ponto final Claro que, a gente pode ter problemas em relação a isso No meio do caminho o Estado vai falar assim Olha, você vai ter que, você está me devendo imposto aí Na verdade você não está, mas pela lei estatal, talvez você esteja E é mais ou menos assim que a banda toca E eu entendo o empresário do ponto de vista de que, quando você é um CPF lutando contra o Estado Quando você é uma pessoa física, você é você e você mesmo E no máximo a sua família que você sustenta É uma coisa você trabalhar com criptomoedas Cara, no momento que você se torna uma empresa Simplesmente o Estado, dependendo do que você fizer, ele pode ir lá e te mandar para a cadeia Ele pode ir lá acabar com a sua empresa Ele pode bloquear o seu dinheiro, bloquear o seu capital Ah, mas meu dinheiro vai estar em Bitcoin É, mas vai estar em Bitcoin O que adianta esse dinheiro estar em Bitcoin se você vai estar na cadeia, meu amigo, né? Então, eu entendo as empresas que são a favor da regulamentação E justamente para essas empresas está aí uma alternativa que está começando a surgir E eles falaram que não vão trabalhar apenas em cima das empresas Que já estão trabalhando com criptomoedas Eles também planejam trazer ações educativas a respeito de Bitcoin e criptomoedas E a Julia Fung I, que é responsável pelo órgão regulamentador, o SFC Falou que eles estão tendo muitos problemas justamente por não regulamentar as criptomoedas Porque eles regulamentando ou não vão continuar surgindo empresas Só que trabalhando na ilegalidade As pessoas vão continuar trabalhando com Bitcoin E eles falaram, meu, não tem o que a gente fazer Então a gente vai regulamentar, a gente vai resolver esse processo todo aí E aquela coisa, se não regulamenta As pessoas vão trabalhar de maneira ilegal diante do Estado, né? Porque, poxa vida, o cara tem uma oportunidade de ganhar dinheiro Tem uma ascensão financeira e tudo mais E ele vai deixar de trabalhar porque, oh, o Estado não gosta disso Não, ele vai continuar fazendo, só que ele vai trabalhar aí na ilegalidade Então assim, se vai continuar Se o pessoal continua trabalhando com criptomoedas O que eles podem fazer? Eles vão lá e vão regulamentar Só que aí que tá Se não regulamenta, as pessoas vão trabalhar mesmo assim E se regulamentar, vai ajudar mais a divulgar moeda Então os caras não tem muito o que fazer É melhor regulamentar que daí eles vão acabar dando umas mordidas boas aí no dinheiro da galera e tudo mais Do que se simplesmente manter os atos proibitórios Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até mais